Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. O Sebrae Minas, juntamente com os participantes do programa Líder, apresentaram o Plano de Desenvolvimento Territorial. O repórter Pablo Magalhães chega com a informação. Muitas vezes as pessoas questionam por que a nossa região não cresce, por que aqui não há desenvolvimento, somente em outras partes do Estado. Então, o programa Líder do Sebrae formou 42 pessoas. Essas pessoas, durante 13 meses, elaboraram um plano, um plano de desenvolvimento territorial, que vai do ano de 2018 a 2030. Nesta terça-feira, acontece a apresentação deste plano. Quem vai dar todos os detalhes é a Aline Magalhães, ela é analista técnica do Sebrae Minas. Fala um pouquinho deste plano. É um momento agora da população conhecer de que forma nós podemos crescer nessa região do Estado? Pablo, este plano foi desenvolvido por vários municípios, Januária, Itacarambi, Bonitos de Minas, Pedras de Maria da Cruz e São João das Missões. Foram propostas diversas ações em diversos segmentos, que nós denominamos como eixos. Então, nós temos o eixo de turismo, o eixo de educação empreendedora e o eixo de agropecuária, aonde trata-se de diversas soluções e possibilidades do nosso potencial de tornar a nossa região um lugar mais agradável e melhor para se viver. 42 pessoas se reuniram, definiram, houve um levantamento. E agora, eles criaram, essas pessoas criaram, os líderes criaram um plano. E essa apresentação, é importante a população estar presente, conhecer esse plano, de que forma contribuir? Amanhã, às 18h59, a nossa população, toda a sociedade, ela terá a possibilidade de conhecer quais são as ações propostas. Essas ações, elas são de fundamental importância para que nós possamos realmente fazer com que tudo melhore. Nós temos a concepção que, quando se passa informação, as pessoas podem questionar, as pessoas podem contribuir. Então, se você se sente uma pessoa inserida, se você busca realmente melhorar a sua região, é o momento, porque nesse evento, nós iremos passar conhecimento, nós iremos passar todo o trabalho que foi feito nesse momento todo, nesses um ano e meio. Então, as pessoas podem, sim, e devem contribuir. E devem questionar qual é o seu papel definitivo para melhorar. O que você pode contribuir? Pensando dessa forma, as pessoas têm, sim, o direito e a obrigação de participar desse evento para que a gente consiga realmente transformar até 2030 a nossa região num lugar melhor. Tá certo. Aline, só reforçando aqui, o dia, o horário, até o público, né? Do modo geral, qualquer pessoa pode participar, toda pessoa que se sentir inserida, sentir-se, que pode contribuir, se sente convidada. Todas as pessoas, todas as pessoas que querem transformar. Nós estamos falando aqui de empresários, de artistas, do poder público, de organizações não governamentais, de instituições. Todos têm o seu papel, todos têm a sua função e todos estão convidados para realmente conhecer e participar dessa apresentação e dessa copilação de um plano grandioso para a gente. Muito obrigado. Parabéns ao SEBRAE. Reforçando o dia, terça-feira, agora, dia 25, às 18 horas e 59 minutos no auditório da Superintendência Regional de Ensino. É fundamental a participação de todos.